Música Música Vai vai vai, pega a boceta pra troca Vai vai vai, pega a boceta pra troca Ela tá por sem a vez, ela tá em pé Tem puta aí, ela vai ter que sentar Então vai jogar cheio pra num poste Tem puta aí, ela vai ter que sentar Então vai jogar cheio pra num poste Então vai jogar cheio pra num poste Vocês estão curtindo? A prestar que eu hygiene vai melhor ter Adiersa, relaxe, dubai-de-lize Vai logo a prestar que tem que pisar Olha 지금, tem que pisar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vai 녹alour E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Vou na cama da barilha, já tô doida pra sentar, sentar Quando eu empinar, com o repódio que eu quero sassar, sassar Nota, nota, dez pra você, ticotu, ticotu, nota, dez pra você Que se eu tô na picada, criada, criada, criada Vai, 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 pega a boceta pra tropa Vai, 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 pega a boceta pra tropa Ela tá por 100, a vencer lá e peruca Ela tá por 100, a vencer lá e peruca Vai, 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 pega a boceta pra tropa Ela tá por 100, a vencer lá e peruca Depois aí ela vai ter que sentar Então vai joga xer e pra um poste Desculpa e ela vai ter que sentar Então vai jogar cheio pra no poste Então vai jogar cheio pra no poste